Quer dizer que virou graça mesmo, né? Hein? Virou graça! Por que você não vai lá e sobe pelo lugar que você desceu? E o que você tá fazendo aí, rapaz? Hein? Você não me considera não, né? Hein, Matheus? Você não me considera não, viu? Por que você não vai pra lá? Onde você chegou, como aí? Volte pelo mesmo lugar, Matheus? Ah, Matheus, ainda vou deixar você aí, viu? Olha aí! Todo dia agora, todo dia agora essa conversa de Matheus. Todo dia. Olha, eu não sei, né? Sinceramente. Não tenho essa empreitada não, todo dia não, viu? Sinceramente, eu não tô gostando, não. Vai ser demais. Gosto. Tá bonitinho, mas não tá mais, não. Melhor você se compreender. Melhor você se compreender. Entre logo aí, vá. Entra aí no laço. Entra aí. Olha, o laço fechou. Não fechou, não. Dá pra entrar. Entra aí. Entra aí, Matheus, vá. Fechou. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Acorda, a vizinha subiu o sofá dela. Aí a vizinha me deu a corda, a corda tá toda estarrachada. Aí, Matheus, agora tem conversa. De manhã cedo. Conversa de manhã cedo. Vem, Matheus. Vem, vem. Vem. Vem, Matheus, vá. Vem, entra aí nesse laço, vá. Entra aí, vá. Sem pestanjo já muito, vá, Matheus. Lá, lá você tá querendo fechar, ó. Ó, lá você tá mole. Vá, Matheus. Aí, ó. Passa. Pera aí. Espere que eu vou acertar. Não é como você quer, não. Não é todo dia que eu tô afim, não. Que eu sei fazer todo dia, não. Nunca soube fazer isso na minha vida. Tive que aprender agora. A de você. É. Minha ao nada. Se eu quiser, eu vou tomar banho e fazer minhas coisas. E Melri comeu só comida. Viu que você subir, não tem comida, não. Eu vou ter que comprar ali no mercadinho a repalho. Porque Melri comeu só comida. Você é um vacilão. Venha. Venha. Vai logo para a sua casa, vacilão. Venha. Entra aí. Agora acho que entra. Lá. Passa aí. Passa a cabeça. Isso. Passa a pata. Passa as duas. Passa a pata, Matheus. Bora. Você já sabe fazer isso. Passa as duas patas. Lá. Isso. A outra. Pera aí. Deixa eu arrumar. Já tá certo. Pera aí. Fica aí. Venha, Matheus. Pra casa. Venha, Matheus. Pra casa. Aí. Entendeu porque tem uma patinha. Venha, Matheus. Pra casa, Matheus. Ai, meu Deus. Ai, eu vou dizer, viu? Eu vou dizer. Não é fácil, não, viu? Você não é fácil. E aí? Tá sem comida. Melo pegou sua comida, comeu. Eu não vou dizer nada. Você sabe por que eu não vou dizer nada? Porque você tinha que estar dentro de sua casa. Não era negócio de conversa de corda. Que você fica entelhada. Não sei o que você perdeu ali. Aí, ó. Melo pegou e pão e comeu tudo, ó. Agora vocês esperem aí. Eu vou procurar providenciar. Ainda tem isso. Eu vou procurar já. Você não pode...